Música Bem-vindos a mais um chapéu do Presto E no programa de hoje eu vou falar sobre alguns mangás E mangás sem ser aqueles de séries muito longevas, muito grandes Séries mais restritas de apenas 10 edições Que estão sendo lançadas, que foram lançadas mais recentemente pela JBC Assim, eu gosto de quadrinhos em geral Eu leio de quadrinhos brasileiros passando para super-heróis ou não super-heróis americanos Quadrinhos europeus e os conhecidos mangás ou manuás ou esses quadrinhos do extremo oriente Leria outros, de outros lugares se eu conseguisse encontrar com mais facilidade Mas enfim, eu gosto de mangás também como um outro estilo de fazer histórias em quadrinhos O problema é que em geral os mangás são muito longos Cavaleiro Zodíaco, Dragon Ball, Naruto, One Piece Acho que tem atualmente tem Seven Deadly Sins, Bleach São alguns exemplos de séries que são grandes pra caramba Algumas séries, se você se aventura nesse gênero Elas ainda estão sendo publicadas no Japão E aí tem aqueles hiatos que a gente chama Que é quando a publicação brasileira alcança a publicação Do Japão E você tem que... e aí você acaba esperando seis meses, um ano, às vezes mais Às vezes até é cancelada a série no meio daquilo que você está acompanhando Então, eu me restrinjo a ler ou one shots Que depois, mais pra frente eu posso fazer um vídeo Foram lançados vários one shots nesse último ano, principalmente Nesse começo de ano E... Ou séries menores Como as duas que eu vou falar hoje Recentemente eu fiz um vídeo de um misto de one shot Série pequena que a Panini lançou, que é o Sherlock Mas dessa vez eu vou falar sobre duas séries da JBC Que é Blame Eu estou aqui com o volume 2 E Forte of Apocalypse Que acabou de ser lançada nas... Nas bancas As duas, essa aqui é o lançamento exclusivo de loja especializada Mas as duas é facilmente... são facilmente encontradas A Blame, até por você ter lançamento em loja especializada Em livraria Você consegue encontrar o volume 1 Numa busca rápida pela... pela internet Mas vamos lá Essa série Blame, ela é do... Soutomu Nihei É o mesmo... o mesmo autor de Knights of Sidonia Que está sendo publicado também pela JBC Também é uma série pequena, são 15... 15 volumes já fechados no Japão Agora eu acho que está no número 9 aqui no... aqui no Brasil Uma série de ficção científica Que se passa no espaço Blame É uma série também de ficção científica Que se passa no futuro distópico Onde em algum momento a humanidade tinha acesso a uma rede de realidade virtual Aconteceu algum evento que as pessoas perderam a capacidade de entrar nessa rede E não conseguem reacessar esse local Porque quem não tem um determinado dispositivo Acaba sendo morto por uns... uns caçadores Quase como se fossem antivírus do... desse universo O problema é que o mundo Fora... dessa realidade virtual Ele é completamente destruído Aqui... a gente vê algum... um exemplo de como é Ele parece... na verdade... Quando o personagem principal... que vai andando pelo... pelo cenário Parece um... parece um grande motor Que cobre o planeta Terra inteiro É nesse mundo a gente vai acompanhar um personagem que vai fazer... quase uma... quase uma road trip Por esse... por esse grande motor enfrentando os ciborgues E outras coisas Ela vem com uma capa... sobre capa Em todas as edições E... eu sei que mangá... é... essencialmente branco e preto Mas quando tem cor... quando eles fazem a colorização... elas são tão... tão bonitas que chamam bastante atenção Além desses ciborgues... ele ainda enfrenta alguns seres... não sei se eu vou encontrar aqui... seres meio biológicos como se fossem... vermes enormes E a... é a segunda edição ainda de 10... então... o universo ainda está sendo... está sendo mostrado... mas tem umas... uns seres... bem... bem estranhos É uma... história rápida... sim... você lê... são mais de 200 páginas... 220 de história nesse volume Mas você lê muito rápido... porque é uma história... é... extremamente... visual Ela tem pouco... poucas linhas de diálogo... você vai... você simplesmente acompanha o personagem em uma série... de cenas de ação... que são... bastante... bastante cinéticas... bem interessantes... bem cinematográficas... Essa série... assim como... a Nights of Sidonia... ela vai ganhar uma... vai ganhar um filme... né... Nights of Sidonia tem duas temporadas no Netflix... e Blame vai ganhar um longa metragem... esse ano... e Nights of Sidonia... provavelmente depois do sucesso de Blame... pelo menos foi o... o... o produtor da série falou no... na Comic Con... Com o sucesso do filme Blame... a... a terceira temporada de Nights of Sidonia volta e encerra... a... a história... A gente fala Blame porque é o nome que a gente... é... como a gente se... como se fala... pelo menos em português... mas parece que a... a pronúncia certa seria... Blam... ou Blam... alguma coisa assim... eu não vou saber... reproduzir... mas que... é mais uma onomatopeia... de... de... né... um barulho... de uma arma sendo atirada... sendo... disparada do que... do que um nome... propriamente... mas é uma história bem legal... interessante... está começando agora... e... bem... comprando... principalmente em loja especial... em livraria pela internet... você consegue uma... um desconto... bem legal... O segundo volume... ele é mais simples... a... encadernação mais simples... não quer dizer que... seja ruim... mas é esse... Forte of Apocalypse... são 10 edições... enquanto Blame é... bimestral... o lançamento é bimestral... Forte é... mensal... o primeiro volume foi lançado em março... agora em abril a gente já... já vai ter o segundo... o segundo nas bancas... e ele é uma... uma... história... do... Yukurai... Kuraishi... e Kazuinabe... na arte... que vai misturar... elementos... de... terror... de... do subgênero... que não é mais nem terror... entre... terror e ação... que são os... filmes de zumbi... as histórias de zumbi... com... com... uma prisão... a gente... acompanha um grupo de... personagens... principalmente... um... como sendo... o protagonista que é um cara que foi... enviado para a prisão... erroneamente... pelo menos é o que ele disse... mas muitos... deles também dizem... e ocorre um surto... de zumbis clássico... no... no mundo inteiro... a gente vai acompanhando isso em paralelo no primeiro capítulo... mas logo... esses zumbis acabam sendo... acabam invadindo... invadindo a prisão... e a história vai se desenvolver a partir disso... não é uma prisão comum... é um centro de detenção para jovens... os personagens principais... eles são... adolescentes... ou... recém saídos da adolescência... e... bem... eu acho que a principal coisa... o principal elemento que vai chamar a atenção não são nem os zumbis... mas... é uma prisão que tem... uma cela bem grande... que com só quatro pessoas... bem diferente do que a gente tem aqui no Brasil... mas enfim... a história vai se desenvolver justamente... nesse mundo... cheio de zumbis... e com esses quatro personagens... que provavelmente... eles vão voltar... pra... pra prisão... como se fosse... é um lugar... seguro... né... de certa forma... pra se proteger... do... desses... seres mortos... vivos... que estão... invadindo o mundo... algumas peculiaridades... eles são... esses zumbis... os zumbis são lentos... como os zumbis clássicos... mas eles falam algumas coisas... e tem algumas... é... alguns reflexos... do... da pessoa enquanto ela era viva... então... se eles não veem nenhum ser vivo... pra comer o cérebro deles... eles agem num certo... cotidiano... padrão... que as pessoas... que esses seres... enquanto eram pessoas... tinham como... o guarda de rua... o guarda de rua... que vai permitir... ou sair como se fosse um semáforo... na rua... uma... uma mulher... que sempre faz compra... ela vai estar... vai estar... andando com uma sacola... até que eles veem cérebros... e saem correndo atrás deles... a... arte... ela é interessante... é uma arte... não chama... muita atenção... mas ela não é... ela não é ruim... a narrativa também é... é uma narrativa boa... você... você sente a ação se desenvolvendo... e no final eles deixam... deixam ainda um mistério... com essa... massa de zumbis... que aparece... como se fosse... aquele... Guerra Mundial Z... então... mostrando características... esses autores estão pegando características de vários... várias influências de filmes de zumbis... pra obra deles... e tem um cara... lá em cima... meio que... comandando... ou... supostamente comandando... que não se transformou... esse acho que vai ser o grande... mistério... a ser... desenvolvido em Forte... Forte Afocalipse... como eu disse... são dez edições... já foi... já está completo no Japão... então dá pra acompanhar... sem medo dela ser... de você ter que esperar... uma nova... uma nova edição sair no Japão... é... bem... espero que tenham gostado... desse... desse vídeo... vou tentar fazer mais um vídeo sobre o One Shots... umas One Shots... que eu comprei... é... nesses últimos... no começo de ano... saíram duas... pela... pela... pela JBC... tem uma outra revista que foi lançada... já no final do ano... é... pela Panini... também uma história mais de cotidiano... não de ação... são... eu acho interessante... focar... nessa série... uma série... é... uma série mais restritas... ou One Shots... pra diversificar o público mesmo... então... é isso... vou ficando por aqui... espero que tenham gostado... curtam... o vídeo... assinem o canal... comentem... aqui... o que vocês acham dessas séries... e a gente se vê no próximo vídeo... bons quadrinhos... e aí... e aí... e aí... e aí... e aí...